E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica Nare trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje um dia especial, dia de Natal e o Overwatch fez uma surpresa pra nós aqui, deu 5 caixas de itens E eu quero só ver o que veio de bom, se é que veio alguma coisa de bom, porque eu nunca tenho sorte com isso, mas enfim, presente né, não precisei comprar nem nada, então tá valendo E eu queria mostrar, queria abrir essas caixas de Natal com vocês, né, então vamos lá, vamos abrir as caixas, cadê as caixas? Bora lá, vem ver Luiz, as caixas de Natal Como vem, vamos lá, torcendo aí os dedinhos, tomara que venha alguma coisa legal, tomara que venha a skin de Natal, né Vamos lá Veio uma skin de Natal, cara, que show Equipando, show de bola Moedinhas Moedinhas, um spray Da Fara Eu nem sei o que eu coloquei de spray pra Fara, mas eu vou colocar isso aqui lá Olha só Pose de Vitória Show de bola É isso aí Essa foi uma das 5, vamos ver a próxima De novo, mano Assim não vale Tudo duplicado Ah não, cara, se eu quisesse essa skin dela não vinha Que tristeza Essa aqui é a skin que eu coloquei nele Rosinha Eu comprei essa bodega, cara Eu comprei, eu gastei dinheiro Com essa skin e veio na caixa Ah, não creio nisso Mas tudo bem Bora lá, vamos lá, pra próxima Não, não veio nada de interessante Só veio fala, fala Duas vezes fala dela Como assim? Seu anjo da guarda Seu anjo da guarda Precisa de uma segunda opinião? Isso aqui Dá um tempo Dá um tempo Muito bem Bora pro segundo Pra... Já perdi até as contas Quarta caixa, eu acho Ou terceira, sei lá Vamo lá Oh Que isso Pose de vitória Da Tracer Vou equipar... Eu não jogo com a Tracer, né Mas tudo bem A animação é de destaque Que show Bora equipar Beleza Já deu Mais um spray Um spray esquisito Do ranzo Vamo lá Falta mais uma caixinha Bora lá Não veio nada, nada Nada de bom Spray Da Ana Nunca joguei com a Ana Acho que nunca vou jogar Vou equipar É sério, Luiz Eu nunca joguei com a Ana Nem nunca vou jogar Sou ruim Sai fora Um ícone Esquisito E um spray Do Reaper Esse spray é legalzinho Vou até equipar Interessante É, foi isso galera Foram as 5 caixas de presente de Natal Mas até que foi bacana Foi bacana Interessante O que que... Vamo ver aqui Bom, eu já equipei tudo, né Então não aparece novo Mas o que que tem aqui de novo O dele Que que eu não sei Spray? Ah, tá Mas eu preferi esse outro sprayzinho Cadê o outro que eu tinha colocado? Saiu daqui? Tá aqui Esse aqui Que parece... É negocinho de botar na árvore de Natal, né Ficou bem bonitinho É isso galera Foi isso aí Só pra mostrar pra vocês Abrir as caixas do Overwatch Tá? E aproveitar aí Pra desejar um Feliz Natal Pra todos vocês Tá bom? Com muita paz, muito amor Muita saúde Principalmente Porque quando a gente tem saúde O resto a gente Consegue de boa Beleza? E a gente se vê No próximo vídeo galera Um super beijo Feliz Natal pra todos Tchau, tchau